E aí Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua de sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar Eu sou Bel Bandeira, estou aqui na Ilian Madias Pra te contar uma história, agora atenção Que essa história tá no meio da palma da tua mão Se no meio tem uma linha que vai ao coração Da tua mão, da tua mão, da tua mão Era uma vez um homem chamado Senhor Paglia Senhor Paglia vivia num vilarejo do Japão feudal E ele era magro, magro, magro de mar é desse Sim, ele era tão magro e tão alto Que todos chamavam ele de Senhor Paglia Senhor Paglia não tinha casa, não tinha família Não tinha trabalho Ele era pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré Era pobre, pobre, pobre de maré Desci, eu sou rica, rica, rica de maré, maré, maré Eu sou rica, rica, rica de maré, subi Senhor Paglia sempre ia no templo da deusa da fortuna Para fazer suas orações e pedir por dias melhores Certa vez, enquanto saía do templo Ele ouviu uma voz que lhe disse assim A primeira coisa que tocares quando saíres do templo Lhe trará uma grande fortuna Senhor Paglia ficou confuso Será que a deusa da fortuna estaria falando com ele? Não, não era possível Mas, confuso Enquanto saía do templo Acabou tropeçando nas suas longas pernas E desciam as escadarias rolando Cataprop ticatum 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 Hora Mas um fiapo de palha Não traz fortuna para ninguém Não vale nada Mas se a deusa da fortuna Diz que me traria uma fortuna Então Quem sou eu para dizer o contrário Vou levá-lo comigo E aí